A GELA A GELA SÁ A GELA 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 Já pensou em diminuir o ritmo? A GELA Vai ficar mais com as crianças aqui? Pé, Cleitinha. Gente, eu tenho meu trabalho. Eu tenho minha vida. Alguém tem que trabalhar de verdade enquanto sua mãe brinca de boneca, né, filho? Será que foi brincando com as meninas? Machucou, hein? Como é que foi isso? Ninguém sabe. Você deixou a Luka chorando no quarto, ela? Por que que vocês estão mentindo? Quem fez isso? Quem fez isso? Quem fez isso? Fala pra mim! Porque você é má. Eu sou má. Eu quero que você saia. Eu quero que você saia. Você bateu nelas. Eu não sei por isso. Eu quero que você saia. Eu sou.